Fala meus jovens, galera do Backstage, como é que vocês estão? Estão aqui ó, Demorabi, indo lá no Dudu, o que a gente vai mostrar pra vocês é um agradecimento aí E um presentinho que chegou pra gente, tá ali atrás, o cameraman filmou o nosso presentinho Exatamente, o que é esse presentinho, vocês vão ver a seguida, então siga conosco aí quando a gente tá indo até lá E agora você pode filmar a pista porque chega na minha cara Nossa estagiária ainda tá aprendendo como é que se filmou o Backstage, então Tá visto nas belas ruas de Campo Grande Com excelentes remendos e ótimos buracos Né? É verdade E alguns dogs abandonados na rua, tá gente? Ai, um dog Ia ser demais, filmar o cachorro aí Como assim, filmar o cachorro? Ai, nada a ver Ai, pode filmar, né? Aquele, aquele, aquele Alfa ali, filmar aquele carro Como é que dá? Não sei se é um Alfa Romeo Ai, é aqui Aquele antigo ali Pra ver direto esse carro Quase foi Impressionante, uma coisa Eu tenho uma teoria, meu povo Eu tenho uma teoria que esses pássaros, pombos e etc e tal, quando tá na estrada Eles calculam assim, eles fazem uma brincadeira, tipo Será que eu vou conseguir? Eu vou conseguir passar Eles apostam uns com os outros Ai chega o momento que um aposta errado e pá Tipo uma roleta russa de pombo Com certeza, cara Porque toda vez que você tá dirigindo, aparece um maldito de um pombo e, e, sei lá Tenta passar e você bate, você freia E aí galera, backstage Chegamos aqui E os que me acordou que eu tô morrendo de sono Seguinte, vocês lembram aquela vez que a gente ganhou? Aquele, aquela plaquinha, né? Duro, ó, tá aqui, ó Plaquinha de 100 mil inscritos do canal Top Speed Hoje em dia, o canal Top Speed tem quase 600 mil, a gente tá quase chegando lá E essa aqui é a plaquinha, ó É A gente ganhou há uns 3, 4 anos atrás, não sei É Uns 3 anos atrás E aí pessoal, nós conseguimos agora a plaquinha do backstage É, o backstage também ganhou a plaquinha Exatamente, então a gente vai deslacrar agora Aí ó E ver o unboxing da nossa nova plaquinha agora, né? Com o nosso canivete militar Tá aqui, deixou isso Ih, quase caiu outra plaquinha, meu Deus do céu E isso, do Direto do US Não vai rasgar a plaquinha, meu Deus Não vai se cortar também Tá difícil, hein? Ah, vou inventar essa caixa aqui E aí? Abrimos Olha, parece que tem mais diferente Mudou, né? Faz uns anos Nossa, ficou bem melhor porque era isso Que massa, mano Olha só, gente Nossa, a caixinha é bem mais legal Mais legal O YouTube evoluindo O papel piorou É, o papel era mais legal Ó, até não é mais agradável Mudou a plaquinha também, deixa eu comprar aqui Ixi, é mais vagabundo a plaquinha Na hora não, não sei, melhorou e piorou É, tem uma coisa melhor e outra pior Ela tá mais fina Tá mais slim É Mas olha atrás o acabamento Melhorou bem o acabamento atrás Só que eu não gostei É Tá mais flat Eu gostei, prefiro essa aqui Então é isso aí, pessoal Top Speed Backstage 100 inscritos Bacana a plaquinha Deixa eu dar um Show, né Bem legal Valeu, galera A gente tem que agradecer vocês aí Mais um prêmio Prêmio graças a Vocês que acompanham a gente Os Que são os telespectadores principais, né Que são os que querem Acompanhar a gente O tempo todo Então Muito obrigado É isso aí, galera Muito obrigado Esperamos Que é por causa de vocês Esperamos daqui Alguns anos A gente conseguia De um milhão Do Top Speed Então Continua seguindo a gente E em breve Falou, pessoal Abração Até mais Até mais Tchau